Muita atividade aqui, o Johan do YouTube tá passando em viagem Diretamente das montanhas Tropa dos PH 2L Astro Sem rótulo, piranha Tira essa cara de mal Você não é real Tira essa cara de mal Você não é real Garoto novo, emocionado Nunca troco, tiro Tira essa cara de mal Você não é real Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Você não é real Você não é real Você sabe muito bem quem é os bandidos Tira essa cara de mal Garoto novo, emocionado Tá correndo perigo Sai dessa vida Deixa que trap eu faço Porque eu sou bandido Tira essa cara de mal Você não é real Postando arma fake no Instagram Sei que você é meu fã E ela rebola xereca Ela sabe que nóis tá na favela Ela sabe que nóis é os cria Ela sabe que nóis tá na putaria Tropa dos Usso E ela quer se envolver Piranha safada Hoje você vai foder na onda do LSD Tira essa cara de mal Você não é real Você não é real Tá embriagado, acha que é bandido Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Você não é real Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Yeah Yeah Se eu vou te instalar, se brechar aqui perdido vai ficar Respeita nessa porra que eu vou te instalar Essa eu fiz na hora, é tropa PH Me chama de papo, eu vou te lambuzar Tapa nessa raba, não pode gritar É dia de perdido, não pode instalar E depois de amanhã, cê volta pra sentar É dia de baile, eu tô com meus irmão Chama ela pra base, aperta um balão Sou BRT, sentindo o fundão Entra o mesmo fundo, até me de tesão Não explana não, pra não ficar feio Não disse que prestava, não confundi não Sabendo mesmo que tu não é real É tropa, mas o Salomão Luan e Casta, boladão Te amadrando esse feat, faz teu funeral Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Porque tu não é real Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Tira essa cara de mal Filha da puta, tu não é real Tira essa cara de mal 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 Pega a igreja e fez teu funeral Fui lançar essa aqui prazer, acabei de completar Vem, ei, cashboy, isso é mais uma, pô Trem Cashboy, solta essa Fala que é rico, mas só anda devendo Não tá falando o que tá vivendo Tô na pista, ainda não tô te vendo Afirma os menores abastecendo Espera me ver, já fica tremendo Tô andando a braba, sempre ando bebendo Foz do veneno, tá acontecendo Passando essas drogas, ninguém tá vendo Dinheiro eu respeito, minha cor no saco Tô pique de chefe, igualzinho, é o diabo Dinheiro me chama, tô sempre no falo Minha nova é justa do cabaço Vida aqui no Rio, tá pensando que é fácil Vindo da zona norte, não para de ralo Minha tropinha só tem jogador caro Só cola de rato, sem emocionado Tira essa cara de mal Quando não apia, você passa mal Tô também é gangue, tô mec legal Tu no combate, a derrota é mortal Toma todinho, então toma nescal Quando não apia, você passa mal Tira essa cara de mal Tu não tá parado pra ser meu rival Tira essa cara de mal Quando não apia, você passa mal Tira essa cara de mal Tu não tá parado pra ser meu rival E... Tira essa cara de mal